Preparando, vambora? Vambora, vambora! Vamos começar com o Lucas Coelho na terceira bateria! Tá valendo! Já entrou na pista, manda rasgada lá no alto, conectando muito bem o Alton Tânimo! Pegando na bancada ali, Adriano de Souza, campeão mundial aqui do meu lado, conhece bem o que é isso! Valeu, meu irmão! Tá valendo! Deu o teu slide, ficou meio preso ali no leap! Uou! A bateria de trás escorregou! Tudo bem, tá um a um ali, todo mundo deu aquela calangadinha básica, mas tem mais duas voltas pra cada um! A bateria tá aberta! Mas agora quem vai pra sua segunda volta é o Lucas Coelho de Natal! Manda a bala! Dá-lhe, Lucas! Já saiu de backside, buscou o pump! O Lucas tem um estilo que ele agacha bastante no pé de trás, sempre procurando conectar bem as manobras, vai lá pro pump track, ficou preso um pouco, agora sim consegue a conexão! Acelera vai chegar na parede e manda... Acabou empurrando! E pode ir pra segunda volta, Antônio! Uou, atacando de backside! Duas! Vem mirando o leap, o leap da pista, uma frontside buscando aí o pump track pra projetar! Acelera, chega novamente na parte de funcionar! Uou! Valeu! Boa segunda volta, meu irmão! E agora, pra última volta, o Lucas Coelho lá de Natal, manda a bala, irmão! Já entra, ele tem uma ótima conexão na base! Uou! Invertendo sempre bastante a direção de back e de front, tá no pump track! Ele vem pra última volta dele projetando! Acabou perdendo! Valeu, meu irmão! Valeu, valeu! Antônio, essa é tua última volta, manda a bala, tá valendo! Já buscou o backside! E é legal que você vê que ele tem uma linha já na cabeça e executa essa linha cada vez com mais segurança! Quase fica no pump track! Conseguiu entrar na linha do pump, boa! Conseguiu conectar, recuperou! Vai lá de frente! Uou! 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 Derrapando! Valeu, galera! Finalizamos a terceira! E o Lucas fez sete pontos e o Antônio Carlos venceu por um pontinho oito pontos! Boa, Antônio!